Indenização de R$ 3.000,00. É isso aqui. É um cartão que dá direito a R$ 3.000,00, parcela única e também uma indenização que o governo está preparando para pagar pelo menos a mais de 70 mil famílias. São duas regiões que eu vou trazer essa informação a partir de agora. Pagamentos para os beneficiários do Bolsa Família estão acontecendo normalmente durante essa semana. Já foi confirmado que 190 mil famílias entraram nesse mês de dezembro. Muita gente que estava na fila de espera está feliz a vida. Lembro também que o governo está pagando o valor de R$ 104,00 o Vale Gás nesse mês de dezembro. Quando for no mês de janeiro não tem Vale Gás. E aí o problema que a gente tem que resolver é sensibilizar o governo, especialmente o presidente Lula, o ministro Edton Dias, para que não baixem o valor do Vale Gás. Eles querem voltar aquele pagamento da metade, 50%. Não podemos permitir isso. Por isso temos que cobrar os nossos parlamentares e tentar sensibilizar o presidente Lula, o ministro Edton Dias, toda a equipe. Não mexa no Vale Gás. Não mexa no Vale Gás. Muito pelo contrário. Tem que abrir vagas, novas vagas. Tá bom? Como é que você está? Tudo bem? Como é que está a família? Tá bem? Desejar para você um dia de paz, um dia de bênçãos, tá? Já peço para você dar aquele joinha maroto, aquele like. É importante. Faz isso aqui agora. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, dê esse like, porque a gente vai se envolver com as informações, aí vai deixando para depois, depois termina esquecendo. Faz isso agora, dê essa moral aqui, tá? Aqui é para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele fazendo isso. Vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado, fiz isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, ao Canal Campeão. Bora trazer as informações. Informações super importantes, como sempre a gente trazendo aqui. Primeira informação, fala sobre esse cartão, gente. 3 mil reais, hein? 3 mil reais. Olha, Alex, isso aqui é para todo o Brasil? Não. É para uma região, especialmente para o município, né? Então, a informação que a gente vai trazer para você trata-se desse cartão, cartão no valor de 3 mil reais, tá? É um benefício para essas famílias. Famílias de baixa renda, que foram afetadas pelas chuvas entre dezembro de 2022 e início desse ano. Finalmente, estão sendo beneficiadas pelo governo municipal em parceria com o governo estadual. E aí, são mais de 430 famílias que estão recebendo esse cartão, que eles chamam de cartão recomeçar. 3 mil reais, parcela única. Então, ô Alex, qual é esse município, hein? Então, deixa eu mostrar para você aqui, porque vários sites vêm falando sobre isso. Como demora, né? Para a coisa acontecer no Brasil. O negócio que aconteceu em 2022, agora é que o governo está liberando. Olha que coisa, hein? Olha que situação. Como demoram as coisas. Por isso que eu digo, a gente tem que lutar agora para que o governo não baixe o valor do Vale Gás. E outra coisa, temos que nos unir e lutar para que o governo dê o aumento do Bolsa Família no próximo ano. O governo já vim falando que não vai querer dar aumento. Eu não concordo. Você concorda que o próximo ano, já que o salário mínimo vai aumentar pelo menos 100 reais, quando o salário mínimo aumenta, gente, tudo aumenta. Gasolina, diesel, produtos de cesta básica, tudo aumenta. Se não tiver aumento do Bolsa Família, você que recebe o Bolsa Família vai ficar no prejuízo. Então, temos que fazer a campanha e lutar, tá? Olha só, deixa eu mostrar aqui. Vários sites já vêm falando sobre isso. Angra terá a terceira fase da entrega do cartão recomeçar. Prefeitura de Angra organiza mutirão de limpeza no Bracuí, mais de 400 famílias atingidas por as chuvas, recebe o cartão no valor de 3 mil reais. Atingidos por temporal em Angra dos Reis precisam, e aí já estão recebendo os 3 mil reais. Prefeitura de Angra dos Reis, benefícios de 3 mil reais destinados a compra de alimentos, frutas, verduras, enfim. Então, deixa eu mostrar aqui também que o próprio site do, olha só, mais de 400 famílias atingidas pelas chuvas recebem o valor de 3 mil reais com o cartão recomeçar. Então, você que mora em Angra dos Reis, são 438 famílias que estão recebendo esse cartão recomeçar, 3 mil reais. Quem mora, atenção, o governo federal deve iniciar a qualquer momento uma CPI. Essa CPI vai ser para saber os motivos dos problemas que estão acontecendo e incriminar de vez a empresa que está sendo responsável pelos problemas lá em Maceió. Aquela empresa lá de carvão. E aí é aquela coisa. Presta atenção, gente. Se tudo for confirmado, vai ter uma indenização muito grande, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, porque vários sites já vêm falando sobre isso. E atenção você do Nordeste, especialmente de Maceió. CPI da Brás, quem vive a expectativa de começar no Senado. Políticos de Alagoas buscam Lula para ajuda a Maceió. Então, a qualquer momento, depois que acontecer esse rompimento de mina, o presidente Lula vai receber o governador de Alagoas e também o prefeito de Maceió. E a expectativa é que isso role um processo depois dessa CPI e que milhares de famílias, no mínimo, mais de 70 mil famílias, se tudo der certo, elas vão receber aí uma grande indenização. Não é pouco, é muito dinheiro, muita grana, né? Já que muitos estão perdendo a sua casa. Então, a expectativa, você que mora em Maceió, é essa daí, tá? Então, vai ser iniciada essa CPI e aí a expectativa é que, tudo dando certo, essa empresa, que é a responsável, vai ter que arcar com os prejuízos. Não é pouco, é muita grana, tá? Os pagamentos estão rolando nessa semana, né, Alex? Estão, gente, olha, os pagamentos que começaram no sábado, dia 9, né? Muita gente esperou receber na segunda, dia 11, segue. Então, essa semana, NIS 2, dia 12, NIS 3, dia 13, NIS 4, dia 14, NIS 5, dia 15, sexta-feira. No sábado, na segunda, aliás, NIS 6, dia 18, nesse caso, quem tem NIS 6, já sabe que pega antecipado no sábado, dia 16, tá? NIS 7, 19, NIS 8, dia 20, NIS 9, 21, encerra com NIS 0, dia 22 de dezembro. E, portanto, esses são os pagamentos que encerram mais cedo esse ano, né? Então, fica aí na expectativa, ok, pessoal? Outra coisa, gente, preste atenção. A gente está com uma campanha para a gente cobrar aumento no Bolsa Família no próximo ano, cobrar para que haja mais vagas no Vale Gás e também não mexer no Vale Gás. E também a campanha do Bolsa Internet, né? Para quem não sabe, o presidente Lula prometeu o Bolsa Internet e eu já estou acompanhando isso, que deve ser anunciado já na próxima semana, aliás, no próximo ano. Deixa eu fazer aqui uma lembrança. Quem mora no estado da Paraíba já começou a receber o seu abono, né? De R$ 64,00. São mais de 680 mil famílias. Então, elas recebem, essas famílias recebem o Bolsa Família de R$ 600,00 e mais um abono de R$ 64,00. Em Pernambuco, que é o outro estado que paga o abono, muitos chamam de décimo terceiro, esse abono deve ser pago a partir de fevereiro. Então, se seguir aquele cronograma, deve ser fevereiro, março e abril. É mais de um milhão de pessoas que têm direito a receber R$ 150,00 do abono natalino em Pernambuco. Aliás, Pernambuco também já teve o benefício de R$ 300,00 aprovado, né? Você que é mãe, mãe solo, mãe chefe, mãe solteiro, vai ter direito a receber mais R$ 300,00, desde que você tenha filhos de até 6 anos de idade, tá? Então, esse pagamento deve ser iniciado em janeiro ou fevereiro. R$ 300,00 o governo, a Assembleia Legislativa em Pernambuco já aprovou, então deu certo. Expectativa agora é do novo benefício do próximo ano, né? R$ 167,00. R$ 3.000, é o quê? R$ 167,00 de janeiro a dezembro. O Congresso deve debater e aprovar. O Congresso tem quatro meses. Além de dezembro, tem janeiro, fevereiro e março. Teremos aí a parada, né? O recesso. E se tudo der certo, esse auxílio vai ser para os estudantes com 14, 15, 16 até 17 anos. Ele vai ter que frequentar a escola. Não pode ser reprovado, não pode existir. E aí, se for aprovado, de janeiro a dezembro, ele terá direito a mais R$ 167,00, tá? Se for dois filhos, é o dobro, ok? E aí, no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, depois Enem. No primeiro ano, vai receber R$ 800,00 na soma. No segundo ano, é depositado na poupança R$ 1.000,00, já dá R$ 1.800,00. E no terceiro ano, R$ 1.200,00. Então, fica R$ 1.200,00 no terceiro ano, R$ 1.000,00 no segundo ano e R$ 800,00 no primeiro ano. Quando soma tudo, dá R$ 3.000,00. Como esse aluno vai fazer prova da Enem, vai ter um auxílio de mais de R$ 200,00. Chega a R$ 3.200,00. Na média, deve ficar em torno de R$ 167,00 mensal, se for de janeiro a dezembro. Ok, pessoal? Olha, a campanha, gente, continua. Deixa eu mostrar aqui que você tem que participar da campanha. Temos que nos unir para cobrar do governo federal. Olha só. Hashtag não mexa no Vale Gás. O governo quer baixar para a metade. A gente não pode deixar isso. Temos que subir essa hashtag. Não mexa no Vale Gás. Tem que manter os 100%. E muito pelo contrário. Tem que colocar mais famílias. Tem muita gente que ainda não recebe o Vale Gás e tem direito. Hashtag Bolsa Internet já. O presidente Lula prometeu. Eu estou acompanhando. Isso deve sair do próximo ano do papel. Bolsa Internet já. Hashtag Bolsa Internet já. Outra coisa. Hashtag quero aumento do Bolsa Família já. Em fevereiro, março, abril, maio, vai ter o debate. O governo quer dar 4% de aumento. E se for aprovado 4%, de 600, dá 624. O problema é que eles querem liberar esse aumento para daqui a dois anos. Só em 2025. E a gente não pode permitir isso. Tem que sair o aumento já no próximo ano. Hashtag quero aumento do Bolsa Família já. Tá certo? Pessoal que mora nos municípios que houve decreto de calamidade pública. No norte, Amazonas, Pará, Acre. Eu vi muita gente comemorando que recebeu os R$ 2.640. Se você tem alguma dúvida, entre em contato pelo ZAP no 614-425-52. 614-425-52. Esse é o ZAP que atende também esse Bolsa, o Seguro Defeso para os pescadores. Já foi confirmada a antecipação em vários municípios. Teve aí Amazonas, também teve no Paraná. E a gente já está acompanhando aí os municípios onde o governo federal antecipou esses pagamentos. Foi Amazonas, Amapá e Paraná. Amazonas, Amapá e Paraná. Portanto, os pagamentos que foram antecipados. Tá, gente? Então, fica atento aí se o seu município entrou no decreto de calamidade pública. Então, é seu direito. O dinheiro já caiu. Portanto, quem tem NIS 3, 4, 5 até o NIS 0, já pega aí junto com o pessoal do NIS 1, NIS 2. Ok? Certinho? Muito bem. Estou lá no Instagram. Lá no blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer, tá? Compartilhe esse vídeo. É importante. Mais pessoas precisam vir acompanhar essas informações. Um dia de bênçãos, um dia de paz. Tudo na rádio também, na rádio Brasil FM, ponto rádio 1, 2, 3, 4, 5, ponto com, tá? Fica atento às mensagens que o governo está mandando, hein? O governo está mandando várias mensagens. Essas mensagens se referem em cancelamento, tem bloqueios, tem regras de proteção. Se você não concorda, corra no Crais, refaça a atualização. Parabéns às famílias que foram desbloqueadas. Teve muita gente desbloqueada nesse mês de dezembro. Tem gente aí que está tendo direito ao retroativo, outras não. Eu já expliquei que o retroativo só tem direito àquelas famílias onde o governo errou no bloqueio, tá? Família que estavam aí esperando a oportunidade. Mais de 192 mil beneficiários. 190 mil famílias entraram agora no mês de dezembro. O governo já confirmou. Parabéns, tá certo? Dia de paz. A gente se encontra, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.